E aí, sou de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje dando sequência ao resumo do episódio anterior, desta vez vou falar sobre o episódio 15 de Os Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Asgard. Após derrotar Marín, aprisionando-a dentro da Ametista, Alberiche agora enfrenta Seiya. Afim de obter vantagem na luta, ele tenta usar Marín como moeda de troca para pegar de volta a safilha de Odin de Thor que Seiya carrega consigo. Asegurando-lhe que esta é a única forma de salvá-la, pois ele é o único que pode libertá-la de sua própria armadilha. Seiya hesita em prosseguir seu ataque contra Alberiche, preocupado com a vida de Marín que está presa dentro da Ametista, de onde segundo Alberiche, não tem liberdade para sequer escolher a própria morte até que toda sua energia seja sugada. Seiya tem uma difícil decisão para tomar. Ele precisa derrotar seu inimigo para obter a safilha de Odin, mas isso significaria abandonar sua mestra, que cuidou dele e lhe ensinou tudo que sabe. Ela é uma pessoa importantíssima a quem ele deve tanto. Tudo que ele é e se tornou foi graças a ela. Mas como um cavaleiro, sua prioridade é salvar Atena. Enquanto isso, Alberiche o pressiona pedindo a safilha de Odin de Thor que Seiya carrega consigo, prometendo que se lhe entregar, libertará Marín. Por fim, optando por atacar seu inimigo, que não esperava por esta reação, é pego pelo golpe Meteoro de Pegasus. Seiya se apressa em pegar sua safira, mas Alberiche ainda não foi derrotado. Ele mais uma vez apela para recursos covardes, culpando a Seiya pela morte que Marín sofrerá. Farto de seus métodos de luta, Seiya se revolta, ameaçando seu inimigo. Ao longe, vemos Yoga se aproximar. Após ele, vemos que Shiryu também está seguindo em frente. De volta à luta, Seiya está prestes a atacar de novo, o que deixa Alberiche encurralado. Ele é seguro de que Marín certamente morrerá se ele também morrer. Desculpando-se com Marín, Seiya ataca com seu golpe de Meteoros, os quais são desviados por Alberiche, que, saltando para um canto específico da floresta, saca de uma das árvores uma espada semelhante a um pedaço de ametista, a qual ele usa para atacar Seiya, sendo esta chamada por ele Espada de Fogo, que veio equipada junto com a armadura dele, que recebeu de Hilda. Usando a espada, ele ataca sucessivamente seu inimigo. A princípio, Seiya se esquiva, mas logo muda de abordagem e tenta deter o movimento de espada segurando-o. Enquanto eles estão se segurando pela força do punho, Alberiche menciona o estado de Marín a fim de desconcentrar Seiya, que caindo em sua lábia, desvia o olhar, sendo pego pelo golpe de Alberiche, que não demonstra o mínimo de escrúpulo em batalha, recorrendo a qualquer meio necessário para obter a vitória. Alberiche se prepara para o próximo ataque, mas antes que o fizesse, Seiya aproveita sua guarda baixa para atacar também, cruzando golpes com ele e assim retirando-lhe a espada. Entretanto, Seiya se feriu no processo. Se aproximando dele, sem a espada, Alberiche recorre a outro método e ataca com a couraça ametista, prendendo-o, assim como fez com Marín. Alberiche consegue recuperar uma das safiras de Odin, a safira de Thor. Ao longe, Ioga sente o cosmo de Seiya desaparecer. O mesmo sente Shiryu. E também Shun. Ficamos sabendo que Alberiche estava ciente sobre a possessão de Hilda pelo anel de Nibelungo. No dia em questão, ele estava ao longe observando Hilda fazer sua oração de rotina em seu altar, quando foi abordada por uma entidade misteriosa. Visto que esta situação lhe convém, ele pretende reunir as sete safiras de Odin e obter a espada Balmungo para matar Hilda e assumir o governo em seu lugar. Ioga finalmente entra na floresta onde estão as ametistas. Seguindo em frente, ele se depara com Seiya e Marín. Observando em sua volta, ele não vê ninguém, mas sente um cosmo maligno. É então que Alberiche aparece lhe dando as boas-vindas e se apresenta como o guerreiro-deus de Megris, a Estrela Delta. Ele pergunta a Ioga se ele possui uma safira de Odin. Ioga responde que tomou para si a safira de Hagen e agora tomará a dele também. Ioga eleva seu cosmo afirmando que vencerá e libertará Seiya e Marín. Alberiche também eleva seu cosmo afirmando que seu túmulo será aqui ao lado deles. Alberiche dá início à luta atacando com a espada de fogo, cujos golpes são problemáticos de lidar. Ioga imagina que se puder apagar as chamas, esta será apenas uma espada normal. Ele então decide atacar com o pó de diamante. Como esperado, Alberiche usa a espada para se defender deste ataque. Como consequência, a mesma foi congelada. Pensando que havia se livrado deste empecilho, inutilizando a eficácia da espada, Ioga comenta que não tornará mais a usar a espada. Todavia, para sua surpresa, a espada é mais resistente do que ele esperava e suas chamas acendem novamente, desfazendo a camada de gelo acumulada sobre ela. Alberiche volta a atacar com a espada, mantendo curta distância entre eles. Ioga apenas se desvia de seus golpes e numa tentativa de imobilizá-lo, tenta congelar seus pés, restringindo sua livre liberdade de movimento. Ao fazer isso, ele teve contato direto com seu inimigo, numa posição muito desfavorável para si. E Alberiche aproveita para executar um ataque direto que o atingiu em cheio. Apesar da técnica de gelo ter sido bem aplicada, não houve tempo suficiente para se esquivar ou defender de um contra-ataque. Alberiche desfaz o gelo que o prendeu com as chamas de sua espada e se aproxima de Ioga que está mais vulnerável. Alberiche exclama, sua safira de Odin é minha, enquanto ataca ferozmente com a espada de fogo. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado e fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!